Gente, a dica de hoje é para você que teve o seu contrato suspenso. Vou responder a seguinte pergunta. Meu contrato foi suspenso, posso ser demitido? Olha, os empregados que tiveram o contrato suspenso ou reduzido no caso de serem demitidos terão direito a uma indenização e essa indenização pode chegar a 8 vezes o salário base do funcionário que aceitou o acordo e foi demitido. O importante aqui é salientar que além da indenização, o empregado demitido durante a vigência do acordo mantém também o direito às verbas tradicionalmente pagas em caso de demissão sem justa causa. O cálculo da indenização, porém, exige uma atenção, pois varia de acordo com a regra que a medida foi adotada pelo empregador. É caso de jornada, né? Vai lá, que é redução de salário ou redução de jornada ou suspensão de contrato. Então, você vai ter que ter esse cuidado. Porque para o trabalhador com o contrato suspenso, exemplo, a multa é 100% dos meses de salário integral ao qual o empregado teria direito até o final do período da suspensão, mais o prazo da garantia de emprego, que deve ser o mesmo tempo do afastamento. Portanto, se o empregado aceitou a condição de suspensão do contrato de trabalho por dois meses e é demitido no primeiro mês, primeiro dia, desculpa, da vigência do acordo, a indenização será equivalente a quatro meses. Deu para entender a soma aqui? Então, os trabalhadores com redução de jornada ou redução de salário também têm o mesmo tempo de garantia de emprego e, consequentemente, a indenização em caso de demissão. Porém, nesse caso, o cálculo pode ser de 50% a 75% do salário. Vai variar de acordo que foi feito lá atrás, o acordo individual que você fez com o seu empregador. Caso tenha gostado da dica, dá um like, marca um amigo e até a próxima dica!